Olá amigos do youtube, vou falar aqui de um probleminha que acontece quando algumas pessoas compram uma câmera semiprofissional e daí a pessoa vê que a câmera, deixa eu afastar um pouquinho a iluminação aqui, colocar meio que de ladinho assim, tá ruim o negócio aqui, colocar a iluminação meio de ladinho senão vai mais prejudicar do que favorecer, agora acho que vai dar, então o que acontece, se a pessoa compra a câmera semiprofissional, profissional que não é o caso desta não, que esta é a senhora SX60 tá gente, que não é profissional não tá, uma câmera muito boa mas não é profissional nem semiprofissional tá, agora você compra uma câmera semiprofissional, aí às vezes você pode ficar meio decepcionado, mas você não tem razão para ficar decepcionado tá, porque a câmera semiprofissional é fantástica, mas precisa saber algumas coisas aí para se usar, é gente eu não sou professor de fotografia nem técnico em fotografia nada disso tá, então o que eu vou falar qualquer coisa você procure no manual da câmera tá, porque eu não tenho a semiprofissional nas minhas mãos que eu vendi ela, então os botões vão ser diferente tá, o que acontece, muitas pessoas compram a câmera né, daí ela liga a câmera, a imagem geralmente acho que nem aparece aqui, eu não sei, eu não lembro, acho que não aparece aqui, aparece no visor tá, eu vou mostrar aqui o que acontece no visor, olha lá o visorzinho gente, aparece a imagemzinha no visor tá vendo, opa, deixa eu colocar, colocar aqui ó, olha lá o visorzinho tá, então aí a pessoa que fala, não eu vou, eu quero a imagem embaixo né, aí eu não lembro se ela apertar um botão aqui que tem uma camerazinha desenhada, mas acho que sim, que não é o caso dessa, essa aperta o disp, ela tem o disp também, mas acho que é para apagar, eu não lembro para que que serve o disp tá, então olha lá, voltar, eita, tem que ligar ela, primeiro que ela tá em modo, aí ela tava em modo de descanso, vamos dizer assim né, deixa o carro de gás passar, ou acabou o barulho do carro de gás, ainda bem, então o que acontece, aí o pessoal fala, não eu quero a foto aqui, quero fazer foto aqui, tô acostumado a fazer foto aqui, mas aí que tá essas câmeras, elas não foram projetadas especificamente para fazer a foto aqui, tá, elas se usam para fazer a foto aqui, as câmeras semi-profissionais, profissionais, não é o caso dessa hein gente, essa daqui não, essa daqui é horrível fazer a foto por aqui, isso daqui é péssimo, tá, péssimo, péssimo, não deve nem ter isso daqui, horrível, é outra coisa, numa semi-profissional de verdade, aqui a imagem é real, que você vê, não é uma imagem digital, ela economiza bateria por aqui, tá, essa daqui economiza também, mas muito pouco, é uma coisinha digital aqui né, então se você reparar, se você tá num aniversário, casamento, em formatura, o fotógrafo sempre vai estar com o olho colado aqui, fotógrafo profissional, pode reparar, e muitas vezes é justamente pela demora que é fazer a foto por aqui, a foto por aqui demora demais, entendeu, você aperta, você foca, daí ela faz, aí depois vai aparecer, aqui não gente, aqui é rapidinho, tá, 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 é rapidinho, entendeu, é, 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 é muito rápido, muito boa, essas câmeras semi-profissionais, tá, essa daqui não, não é semi-profissional, se você tirar uma foto aqui, ela vai rápido, mas não é o caso de uma, aí, não é o caso da, de uma semi-profissional, quer ver, eu vou colocar aqui, no modo, do, ah, peraí, deixa eu botar no modo P, pra tirar a foto corrida, onde é que tá, que eu já esqueci, aqui, aqui, vamos lá, continua, aí, quando você coloca a foto no, lá no displayzinho de cima, ela faz assim, ó, ó, peraí, deixa o carro passar, vira o barulhinho, ó, tirou várias e várias fotos, gente, você entendeu, é, esse aqui é o detalhe, aí, pra você ver, acho que você vai ter que ver aqui, porque uma vez você tá encostado aqui, você não, não, não utiliza mais esse LCD, daí, pra você ver, eu vou até enumerar as fotos, gente, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, treze fotos, aí, gente, um segundo, aí, menos dois, três segundos, tá, e as câmeras semi-profissionais estão assim também, gente, entendeu, então, é, é isso aí, deixa, ó, apagar aqui, né, apagar todas as imagens, ok, tudo certinho, então, o que acontece, você comprou uma câmera semi-profissional, um profissional, você fala, pô, mas ela tá tirando foto muito devagar, mas é por causa disso que você tá usando, acho que é Live View que chama, você tá usando, aqui, eu só usava, na minha, pra fazer filmagens, vídeos, tá, gente, foto, não, foto, você encosta o olho aqui, é chato, demora pra se acostumar, mas quando você se acostuma, é rapidinho, as fotos ficam muito rápidas, mas tem outra coisa também, tá, que pode atrapalhar, gente, eu não lembro a configuração que vem as semi-profissionais, mas você procura no manual, tá, eu tô dando a dica de onde você mexer, então, você procura no manual, essa câmera aqui, por exemplo, ela tem aqui, ó, 14 megas, provavelmente nem vai estar dando pra ver, deixa eu ver, 14 megas, 7 megas, 3 megas, a semi-profissional tem a mesma coisa, só que geralmente começa de 4 megas, por aí, tá, só que quando você vai indo pro lado, geralmente é assim, tá, pelo menos a que eu tive era, 14 megas, ele não fica em 14 megas, ele vai mais pro lado, e daí ele vai para JPG, ou JPEG, REI, RAU, né, cada um fala de um jeito, isso, e combinado REI ou RAU, mais JPEG, e daí quem mora é o problema, porque, é uma foto pesadíssima, esse REI aí, RAU, tá, e quando junta com JPG, então, gente, você tira a foto e fica, e fica, porque ela fica processando, processando, entendeu, quando você vai usar esse RAU aí, nunca, pô, mas eu vou usar, eu vou virar profissional, tá, então, use quando você virar profissional, agora que você tá fazendo fotos da sua viagem, da sua casa, né, entendeu, fotos de amigos, fotos de um aniversário, aí, pra que usar o REI e RAU aí, pra que? Use a JPEG, entendeu, a câmera vai ficar mil vezes mais rápida, as fotos vão ser mil vezes mais leve, tá, quando eu usava o RAU aí, varia muito de cor, de claridade, da, da, pra ver o tamanho dela, né, mas eu já cheguei a ter foto aí de 30 megas, uma foto, tá, e quando eu tirava, ia pra 4 megas, por aí, 3 megas, quer dizer, 10 vezes mais, gente, é absurdo, né, muita coisa, às vezes ia pra 7 megas, a normal, mas ia mais ainda, nem lembro, mas foi muito pesado, muito pesado mesmo, e vários fotógrafos aí, que eu encontrei ao longo do tempo, eu perguntava do formato, eles falavam que era lindo, maravilhoso, mas não usavam, tá, não perguntei os motivos, mas acredito que, eu não lembro se eu perguntei, gente, eu conheci muita gente, então, quando eu tinha a semiprofissional, eu sempre ia, conversava, queria, trocava figurinha sobre as câmeras, né, e, mas, eles, eu nunca vi ninguém usando, essa é a verdade, deve ter gente que usa, lógico, mas eu nunca vi, sempre usavam o JPEG, faziam o tratamento em programas aí como Lightroom, não sei como é que chama, que já, eles mexem, mexem, trocenta as fotos tudo ao mesmo tempo, bota um pouquinho de nitidez, por exemplo, aí vai em trocenta as fotos todas, né, clareia um pouquinho a imagem, se o ambiente tá azul, deixar mais amareladinho, aí vai todas as fotos aí, né, então, eles usavam esses programas aí, o formato rei, rau, aí que seja, ele é um formato bruto, né, que ele aceita mais tratamento, edição, teoricamente, por que eu digo teoricamente? Por quê? Eu fiz vários e vários testes, tá, com este formato, aí, ok, ele aceitava o tratamento, legal, legal, daí eu pegava o JPEG e botava o mesmo tratamento, ficava igual? Não, não ficava tão igual, aí eu pegava e puxava um pouquinho pelo lado do tratamento e ficava igual, tá, só que eu não sou profissional, não sou, é, não tenho curso de fotografia, então pode ser que eu esteja fazendo alguma coisa errada, também tem isso, entendeu? Agora, o fato é um só, você não é profissional, você tá usando a câmera pra diversão, né, pra fotos familiares, pra que vai ficar colocando uma foto aí com 300 megas, 30 megas, 50 megas, pra quê? Enchendo sua memória do seu computador, do seu notebook, do seu HD stand, pra que isso? Ah, que ficou um pouquinho mais nítida, 10% mais nítida, ficou 10% mais claro, ah, pra mim não compensa isso não, gente, pra mim não compensa, não é porque a gente tem aniversário toda hora, é toda hora a gente que chama pra aniversário, e é casamento, e é formatura, e é não sei o que, e aí não há HD que aguente, não há dinheiro que aguente comprar tanto HD, pra fotos pesadas assim, né, mas cada um é cada um, e é um preço a se pagar, né, gente, você tirar fotos com o formato RAW, a câmera vai ficar mais lerda assim, tá, aquela foto contínua, ela vai tirar geralmente 6 fotos, 5, de tão pesado que fica no contínuo, né, e já no normal tira mais 20 fotos, 30, que elas tem uns limites também, viu gente, você compra a foto e fala, ah, eu vou disparar o dedo, tá, 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 não, chega, uma hora ela começa que fica lerda, tec, 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 tá, pelo menos as semiprofissionais, né, as profissionais, eu não sei se tem essas, essas, essas limitações, gente, eu tô fazendo os barulhinhos no estômago, aí que o estômago tá roncando, que eu tô agachado aqui, o estômago começou a roncar, então vocês não reparem, mas é isso, a, então, voltando, comprou sua semiprofissional, fala, pô, mas ela tá lerda pra caramba, é porque você está tirando foto, usando o tal do Live View, que daí você aperta aqui, se você apertou aqui pra ir pro Live View, faz a mesma coisa pra sair dele, tá, se eu não me engano, umas duas ou três vezes volta, vai fazendo, até ele sair daqui, ele sair daqui e pra aqui, tá, se eu não me engano, a câmera vem com ele aqui, tá, ele aparece uns negocinhos aqui, isso, não sei o que, mas aí quando você chega aqui perto, a maioria apaga, né, pra não atrapalhar, que tem um sensorzinho aqui, e a imagem vai pra cá, tá, e daí você, usando este visor aqui, você vai ter realmente muito mais rapidez na sua câmera, nem se compare, muito mais rapidez, mesmo, vídeo não, vídeo não tem jeito, tem que fazer só por aqui, tá, mas vídeo não tem essa história de rapidez, apertou, tá gravando, né, e tem gente que reclama, e eu também reclamava, pô, a minha câmera grava 10 segundos de vídeo só, e trava, a minha também, gente, é o cartão, tem que comprar cartão de qualidade, é caro pra caramba, não é facinho não, cartão de qualidade, porque é, ao contrário dessa, que aceita qualquer cartão, qualquer cartão que você põe nela, ela grava, eu já testei vários cartões, cartão aí mais barato, fui no Calunga outro dia, comprei o cartão mais barato, na Americanas também, comprei o mais barato, que eu tava com pouco cartão, eu falei, vou testar, tirei foto, vídeo, tranquilo, por quê? Porque a resolução dessa câmera real, real, é mil vezes menor do que, mil vezes não, umas 12 vezes, tá, gente, menor do que a semiprofissional mais barata, que é a mais barata do que ela, é curioso, mas é verdade, a T5 é mais barata do que essa câmera, e às vezes a T5 ia até mais barata também, e tem em torno de 12 vezes mais qualidade de foto e de vídeo, é a realidade, gente, é a realidade, você está com uma câmera super zoom aqui, ela não é semiprofissional, nem profissional, adoro essa câmera, mas tem que pôr ela no lugar dela, como todas as super zooms, são câmeras populares, com zoom, só isso, sensorzinho pequeno, qualidade normal de vídeo, um pouquinho superior, pouca coisa, gente, pouca coisa, quer fazer foto de casamento, quer fazer foto de formatura, aniversário, vai pra T5, T6, você não vai gastar tanto, não são câmeras tão caras, e vai te dar ótimos resultados aí, dá pra você iniciar, agora essa daqui não, gente, casamento com essa não, pelo amor de Deus, isso daqui é uma câmera pra natureza e pra fotos pessoais, tá, mas então é isso, gente, lembrando, não, não desanime, você comprou a câmera, você está fazendo foto muito lenta, é porque você está usando o tal do Live View, que é o monitorzinho aqui, passe a usar o visor, você vai ver como as fotos vão ficar mais rápidas, deixe configurado só para JPEG ou JPG também, pode deixar na resolução máxima, tá, sempre na resolução máxima, mas só JPEG, não combinado e não só rei, aí é pior ainda, né, até porque, gente, vários programas não abrem esse formato RAW aí, não é bolinho ali não, é bem chato de lidar com ele, eu pelo menos não gosto, né, mas então é isso aí, então fica a dica, se sua câmera está lerda, a sua câmera profissional, sem profissional, é porque você está usando o Live View e ele realmente é mais lerdinho, aí passe a usar aqui o visor, é chato, mas você se acostuma e as fotos saem mil vezes mais rápido, é muito melhor, veja também o formato JPEG, se tiver em rei, provavelmente vai ficar lerda até usando por aqui, então é isso aí, eu não sou fotógrafo profissional, gente, então me perdoem as falhas técnicas, é minha opinião, eu não gosto do formato rei, RAW, se você gosta, bom para você, mas provavelmente você está pagando um preço alto, porque a câmera vai ficar lerda, acredito que as profissionais mesmo de 10 mil reais, 15 mil reais não fiquem lerda, agora as semiprofissionais vão ficar lerda, a câmera vai acabar ficando lerda, tá, então vai encher a memória muito rápido também, daí é uma opção sua, mas de qualquer maneira usando esse visor já vai ficar mais rápido do que usar o Live View aqui, em algumas ocasiões você tem que usar o Live View realmente, né, ocasiões especiais aí, que às vezes você tem que olhar meio de longe a coisa, ver mais detalhes que você não vai ter por aqui, então não é sempre que dá para usar por aqui, mas fotos rápidas, aí é por aqui sim. Então é isso aí amigos, espero que a dica ajude, se você gostou do vídeo, deixa um joinha conhecido como like, se inscreva no canal, depois de inscritos você clica ao lado de Edutelescópios e em receber notificações deste canal, para receber novos vídeos, se você gostou do vídeo, compartilhe nas redes sociais, Whatsapp, Facebook, gente, nas... no... eu esqueci gente, como é que fala o negócio? Conteúdo, descrição, descrição, gente, tá mal, eu vou deixar vários links com vídeos que eu tenho sobre esta câmera aqui, que não tem nada a ver com profissional nem semiprofissional, só o formato, tá gente, mas é muito bom, então eu vou deixar vários vídeos aí que eu fiz falando sobre ela, testando ela, né, se você quiser dar uma olhadinha de curiosidade aí, eu vou deixar na descrição vários links aí. Então é isso aí amigos, e até mais.